E aí, voltei das férias que infelizmente acabaram Mas enfim, no meu vídeo que eu postei sobre micropigmentação labial Aparecia essa cortininha aqui, tá? E uma moça me perguntou como é que eu tinha feito e tudo mais E eu falei pra ela que eu não fui eu que fiz E aí ela pediu pra eu fazer um vídeo mostrando a cortina Falando onde eu comprei e tudo mais Então tá, cá estamos, demorou um pouco porque eu estava viajando Mais antes tarde do que mais tarde, né? Enfim, também não fui eu que comprei essa cortininha, tá? Foi a minha mãe E ela comprou em uma cidade chamada Penedo, no Rio de Janeiro É uma cidade pequena E tem muitas, muitas lojinhas de artesanato É uma cidade bem turística, tá? Fica próximo a Visconde de Mauá, Resende, Tatiaia, por ali E enfim Esse negócio é mais lento do que eu Então Assim, né? Vocês vão ver que na hora que eu pegar ele, ele tá bem surrado Ele já passou por mais uma mudança Etc e tal É muito velhinho, coitado Mas Passa a passo Você vai encontrar vários lugares que ensinem a fazer isso Mas Como ela gostou muito dessa cortininha Eu vou pegar, vou fazer as medidas direitinho Vou mostrar pra vocês E é isso Ela tá meio surradinha porque ela é antiga Ela é bem antiga Tá? Então, vamos lá Ó Cá está É literalmente uma cortininha de bambu, tá? Ó Ah, você pode ver Olha isso daqui Coitado dessa estrela Mas eu vou colocar no chão Pra fazer as medidas E mostrar mais direitinho Como é que é Mais ó Gente, esse foi o melhor enquadramento que eu consegui fazer Pra mostrar tudo bonitinho Deixar o celular parado, tá? Então Eu vou fazer as medidas aqui Ah Depois eu vou chegar mais pertinho Pra vocês verem os detalhes da cortina, tá? Bom Aqui Tem Ah 89.5 Tá? Lá Não sei se dá pra ver 89.5 Aqui na parte maior A gente tá meio torto, né? Mas enfim Finge que não tá Acho que ela vai ser meio torto Até bem a pontinha dele aqui, ó Tem 57.5 A parte maior, 57.5 E a parte bem aqui do meio Eu acho que ela vai ser a menor que tem Ela tá Em 26.5 Tá? Tá, agora eu tô segurando o celular Então talvez Fique uma imagem meio tremida Ó Isso daqui é literalmente uma linha É uma linha grossinha, mas é uma linha Essas estrelinhas Elas parecem ser de argila Isso daqui Também Tá? Essas bolinhas também Eu acho que Bom Eu acho que você pode fazer Ó Tem um nozinho aqui pra elas não caírem Tanto na estrelinha quanto na bolinha Eu acho que dá pra fazer isso Em casa com um moldezinho Ou até na mão mesmo Porque elas não tão nem um pouco iguais, ó Elas tão diferentes De tamanho e tudo mais Talvez tenha sido feito a mão É Mas provavelmente você encontra pra comprar também Pronto Essas coisinhas Em alguma loja que venda coisas de costura Miçangas e tudo mais Isso daqui é bambu Também E esse daqui de cima também é bambu Ai mundo! Meu Deus É É isso Acabou Acabou a cortina Esse bambu ele é vazado aqui pra dentro Tá? E Tudo isso daqui É passado com um furinho aqui Você faz a Um nozinho aqui pra ele não sair E pronto, né? Imagino que seja Só isso mesmo E essas coisinhas aqui De De Que parecem de argila Ou você compra Eu acho que deve ter pra comprar Ou você faz Com algum molde A mão Alguma coisa assim Não tem nada que segure ela na parede Tá? A gente segura ela com batente da porta E com prego Eu vou dar uma mostrar Literalmente É um negócio que passa o fio Em um prego Um único prego E ai Isso sustenta Porque É levinho Tá? Acabou gente É isso Então Acabou Os detalhes da cortina são esses O lugar que foi comprado Foi Penedo Faz muito tempo E é isso Eu vou deixar o link Pro lugar que eu achei o passo a passo Aqui na descrição do vídeo Você pode até fazer De Outras maneiras Lá tem Umas fotos De umas cortinas inteiras Assim Que ocupa a porta inteira Sabe? Que fica no lugar da porta mesmo Que também são bem legais Então tem várias outras ideias Lá também Que você pode É Produzir Né? E é isso ai Se você Sabe de algum vídeo Que É Mostre direitinho Como faz Ou se você vende Essas cortininhas Por que não Vender o seu peixe Aqui nos comentários Né? Fica à vontade E é isso gente A cortina é essa Os detalhes são esses Medidas Tudo certo Se ficou alguma dúvida Põe ai nos comentários Que Vamos ver se é possível Responder Tchau 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 Tchau